Reza a lenda que nenhum lugar da América do Sul é seguro o bastante Que não adianta se esconder Nem nos Andes Nem as margens do Rio La Plata Muito menos numa caixa de bombons Não importa, La Bestia vai te encontrar Na Argentina o Cruzeiro é considerado La Bestia Negra O Cruzeiro ganhou o apelido de La Bestia Negra Consta que a criatura tem o DNA do Cruzeiro Esporte Clube e fome de gol Já foi vista inúmeras vezes na região de Buenos Aires Fazendo estragos que permanecem na memória de suas vítimas Em 1976, no Chile, Nelinho preparou a bola Mas foi Joãozinho quem se fez de busca Goals e títulos É disso que a fera se alimenta E a América já conhece bem seus caprichos As verdes balançam como se embalassem nossa alegria em azul e branco Assim nascem as lendas Assim elas se perpetuam La Bestia vive A fertile na Terra A Apa A marrieda Obrigado.